A Música Brasileira O Brasil inteiro está mais triste hoje Gal Costa morre aos 77 anos A informação foi confirmada pela assessoria da cantora Ela havia dado um pausa nos shows Após uma cirurgia para retirada de um nódulo na fossa nasal direita Maria das Graças Costa Penhamburgos Nasceu em 1945 em Salvador E foi um dos maiores ícones da história da música popular brasileira Baby, meu nome é Gal, chuva de prata, meu bem e meu mal, pérola negra, barato total Foram 57 anos de carreira Cantando com Caetano Veloso, Gilberto Gil, Roberto Carlos Bom, difícil falar da Gal Bom, fácil comemorar a vida de um grande ícone Aproveita, manda sua mensagem, curte, comenta, compartilha De luto, bloco social Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau